Eu sou o dono dessa cidade São minhas cores do seu jardim Os automóveis me fazem atomecer mais tarde E as pessoas passando por cima de mim De manhã Eu sou o sorriso dessa cidade Mesmo quando ninguém mais consegue rir Eu sou culpado de tudo Chego antes de qualquer maldade Mas se alguém me interpelar eu não vou fugir Não se ofenda se eu te pedir Um cigarrinho por caridade É que mesmo eu escolhi a tua rei E eu sou invencível nessa cidade Minhas cores do seu jardim Então dá pra dar graÇa E a minha obra de rua E o senhor E o senhor Tchau.